Se é dança e balança, respeite os homens, bebê Big Ben! Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que Eu que meia lua Eu que meia língua CDB, Big Ben! Eu que meia língua Eu que meia língua Se é dança e balança, respeite os homens, bebê Você curtindo o paredão, CDB, Big Ben! Eu jurei nunca mais me apegar a uma mulher Eu provei seu calor e confesso que Eu que meia língua Eu que meia língua Eu que meia língua Eu que meia língua Isso é dança e balança e pra você Isso é dança e balança, meu rei Despeite os homens, pá Dança e balança ao vivo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Então se balança ao vivo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Vamos embora, fiquem bem! Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Alô Eliane Menezes, alô Lucilo Menezes, Fábio Menezes, galera da barra É pra vocês! As baqueiras da barra! Tamo junto! É nóis papai! 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 Que pena você já tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não disser E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, te dei um mundo pra gente Essa visão vai ser diferente Vem comigo bebê Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Vem, a menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Vem, a menina, eu te peço, então volta Mas eu te peço então volta Eu te peço então volta CDP, pra você! Cê dá seu balanço pra cocair dentro do seu coração Alô, para aí, tem um palco no bode Papoca aí, já são CDs Chega, chega, papai, quebra no lacre Tamo junto, chega e bares, é nóis Alô, chega, chega e bares, é o melhor do Piauí Tamo junto, irmão, nóis é nóis Isso é TV Vem que vem! Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui num bar Marcou há sete horas e já passou de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuar eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde que tu vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde que tu vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra retomar Eu tô te esperando aqui no bar Magoas é de hora e as uma de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela tá tua e eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde que tu vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde que tu vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Alô Maria Clara, beijo meu amor Família gentil, minha família linda Aquele beijo especial Alô Tideus Irmã Alô Tair, uma galera de Pedro Segundo Aquele beijinho especial pra vocês É o Dança e Balança Pra você curtir Alô Tideus Irmã Alô Tideus Irmã Por onde tu andas que não vem mais me ver Alô Tideus Irmã No mesmo lugar espero por você Alô Tideus Irmã Eu te acompanho onde quer que eu vá Alô Tideus Irmã Se bate a saudade Vem me procurar Alô Tideus Irmã O quê? Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vai me chamar de papazinho na hora que precisar Isso é Deus Irmã Se balance Respeite o Zumbi, pai Alô Tia Mires Lanche e Mania Vada Rosário Tem que respeitar Alô dos Anjos, pai Alô Josiano, papai Tamo junto Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar esperando por você Eu te acompanho onde quer que eu vá Se bate a saudade Vem me procurar Eu vou te amar Vou te amar Vou te amar Vai me chamar de papazinho na hora que precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar de papazinho quando você precisar Olha aqui Vou te amar Vou te amar Vou te amar, vou te amar Vai me chamar de papazinho na hora que precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vai me chamar de papazinho A melhor rede de apostas do Brasil Isso é dança e balança e bebê Olha o piseiro pra galera balançar, rapaz É do Santelinha, chatinho, retiro, torna a garneira Com a boa menina lá, só pra vocês Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Tá um pão e rapariga com uma cigarra, gorda Nem avisa, avisa mesmo, machina, belha com mel Banda com o país pra lá, tá com três no hotel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Tá um pão e rapariga com uma cigarra, gorda Nem avisa, avisa mesmo, machina, belha com mel Banda com o país pra lá, tá com três no hotel Sextou, 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 ok E já que tô sentando, pode sentar mais uma vez Sextou, 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 ok Mas já que tô sentando, pode sentar mais uma vez Sextou, 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 ok Mas já que tô sentando, pode sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Vamos aqui, meu Deus, Santos, balanças! Pra cima, papai! Boa noção pra galera do PS! Gado já de Europa, todos os anos, recado dos paris, se Deus quer Da Boca, PCH pro futuro! Gado já de Europa Por é sexta-feira, dia de torra, salário Tá um pão e rapariga com uma cigarra, gorda Nem avisa, avisa mesmo, machina, belha com mel Banda com o país pra lá, tá com três no hotel Por é sexta-feira, dia de torra, salário Tá um pão e rapariga com uma cigarra, gorda Nem avisa, avisa mesmo, machina, belha com mel Banda com o país pra lá, tá com três no hotel Sextou, 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 ok Mas já que tô sentando, pode sentar mais uma vez Sextou, 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 ok Mas já que tô sentando, pode sentar mais uma vez Sextou, 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 toquei Mas daqui doze, então pode dizer que mais é uma vez Sextou, sextou Seu dança e balança pra você Respeite o Zumbi, velho Alô, Thiago, o povo é lindo Galera e São Paulo, tamo junto Alô, Luquinha, safadão É nóis Alô, Cristiano, papai É nóis, é nóis Seu dança e balança Vim do Bahia, vim tomar o seu café Seu Bahia é vitória Seu dança e balança pra você Respeite o Zumbi Olha a pancada, velho Alô, Robinho, o Arrindo e o Sned Aquele abraço, vamos junto, irmão Olha o cheque, parece Arruma a sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir Mas a minha família vai me desertar Não vou nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida Arruma a sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir Mas a minha família vai me desertar Não vou nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a varinha Você vai ser a mulher da minha vida É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar desgraçando E você sabe ficar desgraçando E o seu marido não não tá Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp Com muita vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar desgraçando E o seu marido não não tá Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp Com muita vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Com muita vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem seu balance Oh, saudade de Goiânia Pede pelo segundo aquele beijão Pede barras Campo maior Focó de telha Você tem seu balance Vem que vem, papai Minha saia do céu Melhor saia da região Do meu Piauí Oh, oh, oh Cê dança e balança Respeite o zumbi, pai Alô, shake, me shake, papai Melhor do Piauí AR, Luiz e LED Meu parceiro Robinho Jó é o gás O melhor gás do meu Piauí Cê dança e balança Pra tocar no seu paredão Uma lembra Pra que a migata Prenda no motor Uma lembra Pra que a migata Prenda no motor Que se preparem Que o que vêm É pra querer E quando eu passo de rai-lux As meninas gostam Só pra quebrir o dinheiro Só pra quebrir o dinheiro Ela não gosta da pegada Só da minha rai-lux As novinhas ficam loucas Quando eu digo Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina E quando eu ligo Meu paredão Meu paredão A galera fica louca Na pegada do TV E elas gostam da pegada Do patrão E quando eu digo pra elas O que vai? O que vai? O que vai? Isso é dança e vai dançar Pra você fugir Isso é DB E não podia sair do Zé Do Zé Delivery É moral, papai Alfa 7 Academia Não, amiga loura Isso é DB É quando eu passo de rai-lux As meninas gostam Só porque tem o dinheiro Só pra quebrir o da rosa Elas não gostam da pegada Só da minha rai-lux Olha o DB Vai, vai Gostam de gasolina Da mesma gasolina E elas gostam de gasolina Da mesma gasolina E quando eu ligo Meu paredão A galera fica louca Na pegada do TV E elas gostam da pegada Do patrão Olha a pancada No swing Vai, vai Gostam de gasolina Da mesma gasolina Mas elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Mas elas gostam de gasolina Da mesma gasolina E elas gostam de gasolina Se a dança e balance Respeite o zoom Bada Rosário Alô Rosário Aquele beijo Bada dos anjos Tem que respeitar Bada Vanusa Da Rio Cheap E o nome comercial SD Alô Dedé Tamo junto Pai É nós Alô Pedro Henrique Maria Valentina E os amores É pra tocar No paredão Dora Magdona Eu sou senhor Alô Sarim Olha que não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro Meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Desse teu amor Mas por quê? Você não larga tudo E volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dei mais uma chance pra eu te provar E nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Mas isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo É o papá da Estrema Tamo junto As princesinhas da Estrema Alô, Tonsinado Tamo junto, meu patrão Alô, Cessinho Produções Brinco de Vidações Tamo junto, meu parceiro Pra atacar o Taredão Alô, minha florzinha Que eu me deixei Especiar pra você Aqui Aqui É o papá da Estrema Olha só E aí Que eu me deixei E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tô com saudade do teu cheiro, teu calor que me deita na tua cama te abraçando como eu tô Já não aguento, quero você do meu lado, raqueiro com a citação, vai morrer apaixonado Legenda Adriana Zanotto Lembrei de você, lembrei de você, lembrei da nossa história, de todo o nosso amor, de quando eu era raqueiro sem dinheiro e sem amor Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Eu sou da fazenda, eu sou da fazenda e eu sou da fazenda E ela lá do quarto, na rua de dez ela só anda de água, eu corro vaguejada, ela faz aula de inglês, quando estou com ela, isso pra mim tanto faz não importa a chuva Agora estou com ela, eu sei o que eu sou, dói e sem amor, deixa o que eu sou, deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir, deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda e é lá do quarto erro Na banalha minha relação, na diva Eu corro vaquejada, ela faz aula de inglês Quando estou com ela, isso pra me cantar, não importa a chuva Ou lugar onde quando estou com ela, nossa vida volta De volta quem eu sou, mas eu me venho no seu nome Olha a pancada, isso é doce pra não se pra você fugir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Vai deixar o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você... Na pressa, manda o som e que vai! Alô, Bruna Marissa A Princesa Dona Romina Bala, Valusa Bala, Rosário Bala dos Anjos Tem que respeitar, papai Sítio das Caras Sítio Virante dos Anjos Somos juntos Sítio Virante dos Anjos Sítio Virante dos Anjos Sítio Virante dos Anjos Você tá achando que vai Não vai me esquecer Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor teu Volta pelo amor teu Volta pelo amor de Deus Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se importa como namorado E faz loucura como amante Me diz que tô onde que vou sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de te amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de te amar O romance desapegado O romance desapego Isso é danço pra você Me diz onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso bota pra cima, vem que vem É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Pra cima É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Zé lance, balanço e pra você gostei Eu tinha R, sou em Luiz Pra tocar no seu paredão e ser TV Vem que vem Dança, gatinha, dança Vem com o bebê Vem comigo, vai Fui amar quem não devia Eu tô mal, eu tô mal Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de raparia Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de raparia É amor de raparia Eu tô bebendo todo dia Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de raparia Zé lance, balanço e pra você Olha que moro na fazenda Pela simplicidade Mas eu tenho um apartamento No centro da cidade Tenho muitos cavalos E algum carro encontrado No final de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Oh, oh, oh Não troco meu telinho Ou por nada Na cidade Correndo gado Eu só fico em primeiro Meu esporte Chama no piseiro Chama no piseiro E cê desce Balanço e pra você Respeite o zumbi Alô Marzé Aquele beijo Alô Bruninha Bruna Larissa Aquele beijão Olha que moro na fazenda Pela simplicidade Mas eu tenho um apartamento No centro da cidade Tenho muitos cavalos E algum carro encontrado No final de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Oh, oh, oh Não troco meu interior Por nada Na cidade Correndo gado Eu só fico em primeiro Meu esporte É roquejada Eu amo ser vaqueiro Vem comigo Olha que eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do passe inteiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do passe inteiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Olha que eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do passe inteiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do passe inteiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh Tchau! 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 Tchau!